Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei em minha pastura O sol não pode viver perto da dor Se o seu sorriso nunca vir Eu quero passar de boa minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei em minha pastura O sol não pode viver perto da dor Eu quero ver que eu beijo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos não escaram Eu só errei quando juntei em minha pastura O sol não pode viver perto da dor Eu só errei quando juntei em minha pastura Eu só errei quando juntei em minha pastura É no espelho que eu beijo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos não escaram Eu só errei quando juntei em minha pastura 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 A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O mar vai secar o papel Chegamos no espinho O mar vai secar o papel Será que em malas semelha Vamos Será eterno novamente Mais uma coisa Será eterno novamente E agora, para não diversificar muito o recortório da casa, vamos chamar